O povo pode levar? Isso, hein? Nossa, hein? Galera, última música nossa Saideira Literalmente E vem um lugar diferente Do lado depois da saideira Quem é de beijo, beija, quem é que luta é a poeira Tem um lugar diferente Do lado depois da saideira Tem um homem que vira a mata Tem um homem que vira a feira Ó, tá malante, capitão Tiro, brother, camarada Gente, amigão, desce mais uma rodada Tiro, brother, camarada Gente, amigão, desce mais uma rodada Desce mais É, desce mais Vem um lugar diferente Lá depois da saideira Vem bandeira que rebora Vem bandeira que a ceia Vem um lugar diferente Lá depois da saideira É, desce mais Tiro, brother, camarada Tiro, brother, camarada Gente, amigão, desce mais uma rodada Palá, Sugar, camarada Amigão, desce mais uma rodada Acomandante, capitão, tintão, placão Chefe a raminhão, desce mais uma rodada Fala moda de gabinete, no braço é camarada Chefe a raminhão, desce mais uma rodada Fala moda de gabinete, no braço é camarada Chefe a raminhão, desce mais uma rodada Fala moda de gabinete, no braço é camarada Chefe a raminhão, desce mais uma rodada Fala moda de gabinete, no braço é camarada Fala moda de gabinete, no braço é camarada Tchau, tchau.